Bem, pessoal, mediante a tantos acontecimentos que aconteceram aí nos últimos dias, envolvendo, inclusive, muitos famosos relacionados à prisão, nós procuramos aqui a doutora Carla para a gente entender um pouquinho, mais precisamente, a questão de habeas corpus, que tanto se falou aí, né, doutora, com relação à prisão de Deulane, de Gustavo Lima e etc. O que você pode nos explicar com relação a isso? Pois é, né, nunca se falou tanto na imprensa em habeas corpus, né? É uma coisa que é tão comum para nós no mundo jurídico, mas que ficou muito falado atualmente por envolver aqui pessoas que têm seguidores mil, né, vamos dizer, Deulane é uma pessoa muito atuante nas redes sociais e o Gustavo Lima, com certeza, é um cantor com uma carreira já bem solidificada. Então, o que acontece, né? No Brasil, a gente pode dizer que a regra não é a prisão, tá? A princípio, a regra é a liberdade da pessoa que está respondendo a um processo. Porém, algumas situações autorizam a prisão. E quando essa prisão acontece, qual que é o remédio que a pessoa tem para discutir essa prisão? É o habeas corpus. Então, nós vimos que, num primeiro momento, a Deulane teve um habeas corpus que foi julgado procedente para ela, né? Porque ela é mãe de uma criança menor de seis anos. O que é o habeas corpus? Isso. Gente, o habeas corpus, ela é uma ação, tá? Constitucional, que ela, a gente entra com essa ação quando a gente entende que há uma ilegalidade na prisão de alguém. Ou uma ilegalidade no decreto ou no cumprimento da prisão de alguém, porque ele pode ser preventivo, tá? Pode acontecer antes de eu prender alguém. Então, esse é um remédio que a gente usa para discutir a prisão. Se ela deve ser mantida ou se a pessoa pode ter o direito de responder a um processo em liberdade. No caso da Deulane, o primeiro habeas corpus que eles entraram até referente foi porque ela tem uma filha de oito anos, né? Uma criança menor de doze anos. Neste caso, a lei prevê que quando a mulher é mãe e ela tem filhos menores de doze anos, ela pode responder ao processo em liberdade. Então, o primeiro habeas corpus foi concedido por essa razão. E não é porque a Deulane, tá, gente? Qualquer mulher, na mesma situação, poderia pleitear um habeas corpus respondendo ao processo desde que ela tenha e viva com uma filha menor de doze anos ou até mesmo incapaz. Mas, para isso, ela teria que atender algumas exigências. Isso. O que acontece é o seguinte. Quando a gente responde a um processo criminal e nós recebemos o benefício de responder em liberdade, nós temos condições a cumprir, tá? A lei prevê. São condições que podem variar, tá? O código traz um rol de condições e existe a possibilidade do juiz também determinar uma condição que não está neste rol. Quais são as mais comuns que a gente vê na prática? Não frequentar certos lugares, não se ausentar da sua casa após a noite, né? Após um certo horário. Por exemplo, a pessoa pode estar de folga e ter que ficar em casa durante a folga, só pode sair para trabalhar. Para comparecer em juízo, tá? Para justificar as suas atividades, tem que comprovar que está trabalhando, tem que comprovar seu endereço. A simples não comprovação do endereço, por exemplo, ou se a justiça for te procurar no endereço que estava registrado e não te encontra, já é motivo para revogação. Tá? E também tem a questão da possibilidade do monitoramento eletrônico, que a gente chama aquela tornozeleira. Então, o juiz pode estabelecer condições. O que acontece? Se a pessoa descumpre as condições, o benefício dela é revogado. Então, ela estava em liberdade provisória, ela descumpriu, o juiz vai voltar a prender. E foi o que aconteceu no caso dela. No caso até dela, mais especificamente, houve algumas condições que não estão no rol do CPP. Por exemplo, a questão de não utilização das redes sociais e a questão de não se manifestar na imprensa. Isso porque ela utilizava as redes sociais para divulgar exatamente o objeto da investigação, que são esses jogos. Então, manter ela divulgando isso aí seria bem complicado. E a questão de não manifestar na imprensa, como a investigação em andamento, era uma pessoa pública. Ela era uma pessoa que influencia muitas opiniões. A gente não tem como negar, né? Então, essa é um pouquinho discutível. Alguns entenderam que não poderia ser feita e outros que é cabível por ela ser uma pessoa tão pública. Porém, como ela já descumpriu a questão da rede social, ela teve benefício revogado, como aconteceria com qualquer pessoa que descumpre. Bom, mas agora, a gente viu aí que ela já saiu por conta de um outro habeas corpus, que foi concedido a uma terceira pessoa. Mas ela foi beneficiada por isso. Isso. Pode acontecer, tá? Quando é o mesmo crime, e de repente o motivo do habeas corpus não é pessoal, por exemplo, o primeiro era. Porque só ela tinha filhos naquela condição. Por isso, ele era uma circunstância pessoal dela. Agora, quando há um habeas corpus, por exemplo, que já justifica, o próprio Ministério Público, inclusive, pediu, né? Que eles fossem liberados. Porque já não há mais um motivo para a prisão preventiva, aí beneficia a todos. Porque aí, realmente, se não há motivo para a prisão preventiva de um, não há para a prisão do outro também, porque é o mesmo crime que está sendo apurado. Então, pode acontecer de um habeas corpus beneficiar a todos? Pode. Assim como acontece, às vezes, do meu recurso criminal de um réu, beneficiar o outro réu. Se for a mesma causa, o recurso dos dois. E, automaticamente, o cantor Gustavo Lima também teve a sua prisão revogada. Isso. Agora, eu não tenho conhecimento, assim, de quais foram as condições específicas para cada um deles hoje, porque ainda não vi divulgação sobre isso. Mas é óbvio que vai ter, no caso, realmente, as condições. E, se houver descumprimento, de repente, alguma condição, ou sobrevier um novo motivo para uma prisão preventiva, ela pode ser novamente decretada. Para qualquer um deles, inclusive. E para todos, né? Para todos eles. Com certeza. Bom, obviamente, tudo que se refere a processos criminais tem que ser muito analisado. Nós tivemos aí também um caso, na atualidade, de um advogado que foi preso por conta de venda de sentença. Isso. Na realidade, o que acontece? Muitas vezes, a prisão preventiva, ela é declarada por quê? Decretada, aliás, né? Por quê? Para manter a ordem pública, para não atrapalhar a investigação, para manter a ordem econômica, ou mesmo para que essa pessoa, se ela dispuser de recurso, para que ela não se evada, né? Para que ela não saia do país, por exemplo, para deixar de responder por aquele ato. Porque pode acontecer, infelizmente. E, realmente, a gente viu noticiado, se não me engano, até foi ontem, né? Um advogado envolvido numa investigação de venda de sentença, até foi um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, também é investigado. E, nesse caso, a prisão, ela, com certeza, a investigação demonstra que, de alguma forma, essas pessoas em liberdade podem atrapalhar a investigação. Então, é um caso onde se autorizaria o decreto da prisão preventiva. Isso. E amanhã ou depois, se esse motivo da prisão não existir mais, assim como aconteceu com o Deulani, com o Gustavo Lima, pode ser que ele receba o benefício de responder esse processo em liberdade também. Até que a investigação continue, né? Isso. Na realidade, é importante a gente salientar que o fato da pessoa ser colocada em liberdade não significa que a investigação parou. Porque, no Brasil, gente, a prisão é a exceção, tá? Então, a lei autoriza, em muitos casos, que a pessoa responda o processo em liberdade. Então, se não tiver mais esse caráter que autoriza a prisão, esse caráter excepcional, a pessoa é, sim, colocada em liberdade durante o processo. Tá? Então, isso é praticado para todos, né? Não é uma coisa assim, ah, porque foi a Deulani, foi colocada em liberdade. Não. É uma regra. A lei prevê a prisão como uma exceção. Entendi. Bom, doutora, muito obrigada aí pelas informações. Imagina, eu que agradeço o espaço. É sempre importante a gente conhecer, né? A gente nunca sabe, assim, quando a gente pode precisar de um habeas corpus, às vezes, um parente próximo. Porque, realmente, a gente tem que conhecer as hipóteses em que a pessoa tem que ser presa e as hipóteses em que ela pode responder em liberdade para exercer o seu direito também, né? Se tem o direito de responder em liberdade, que esse direito seja concedido.